Jornalista põe lateral do Huracan e da seleção do Chile na mira do Botafogo após lesão de Rafael. O Botafogo tem interesse no lateral-direito Guilhermo Soto, de 29 anos, que atua no Huracan, da Argentina. A informação é do jornalista chileno José Tomás Fernandes. Soto fez 25 jogos nesta temporada pelo Huracan e atuou no mês passado pela seleção do Chile. Ao todo, tem três partidas pela seleção de seu país. Ele também interessa a Universidade Católica. De acordo com o jornalista, ainda não houve proposta ao Huracan, que detém 50% dos direitos econômicos do jogador. Ele chegaria para ocupar o lugar deixado por Rafael, que passou por cirurgia. Antes do Huracan, Guilhermo Soto passou por Universidade Católica, clube que o revelou, Rangers de Talca, Barnechea e Palestino, todos do Chile. Seu contrato vai até dezembro de 2025. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.